A gente está em Taiwan Nossa, subi 50 mil escadas ali Cansado Não sei se dá para ouvir por causa da máscara A gente está procurando um restaurante turco A gente acabou de chegar 7h10 Eu peguei o metrô lá de casa e encontrei com ele no meio do caminho Ele está trabalhando Aqui? Onde? Ah, bem pertinho do metrô Chegou, deixa eu virar a câmera Cansei É esse aqui, Mr. Kebab Tem esse aqui também, mas eu achei ele um pouquinho mais carinho E é praticamente a mesma coisa desse outro aqui Ah, a gente está na dúvida, se vai nesse ou nesse Ok, a gente vai nesse aqui, Mr. Kebab Eu tinha visto ele na internet Vamos lá Olá Olá Está bem pequenininho Aqui? Aqui? Aqui Aqui Essa máscara que ele está usando Eu não consigo respirar direito, porque ela aperta demais Essa aqui que eu estou usando, ela não aperta tanto, mas eu acho que essa dele é mais segura, né? Vamos ver Dá para ver? Uhum Não sei se está dando para ver Acho que dá Deixa eu ver Os lados Ah, não? Aqui, a gente vai pedir aqui e daqui a pouco a gente volta A gente vai pedir esse aqui Aí é o suco de uva Eu achei que era o suco natural, né? Esse ali, coisinha aqui, ó Kebab Aí tem que abrir, deixa eu botar esses copos aqui Aí eu pedi esse negocinho aqui, ó Eu acho que é um doce, eu não sei Eu vi uma menina no YouTube que estava falando tão bem desse negócio Como é que é o nome? Ah, baklava Estava falando tão bem que eu pedi um para ver Aí é essa coisinha aqui Eu acho que é um docinho Docinho turco, aí vamos provar Aí Aí tem que abrir aqui que está todo enrolado Vou abrir e ver como é que é Vamos ver Aqui vamos Ele parece um... um wrap Eu tinha comido um na Malásia Eu acho ele bem gostoso, né? Vamos ver se esse aqui é gostoso Aí eu estou pensando em pedir depois Uma comida mais Ele falou assim, ah, vamos pedir esse aqui Aí depois a gente vai no outro restaurante Hum, não gostei muito Não gostei muito O que eu comi quando a gente viajou para a Malásia Eu achei mais gostosinho Eu sei que não gostei muito Ele também não gostou muito Falou que da Malásia estava melhor E esse negocinho aqui é... Como é que é nome? Baklava Eu achei muito doce Não gostei muito Mas para quem gosta de... Doce Acho que... Vale a pena Só que eu achei um pouquinho caro 1,50 só esse pedacinho Aí em cima é tipo uma massa folheada E embaixo tem uns... Ah, eu não sei o que que é embaixo Umas castanhas... Ah, eu não sei Mas eu achei muito doce Eu vou dar para ele agora para ele experimentar Honey Você gosta de mim? Você gosta de mim? Sim Ou... Ah, sim, não tem problema Eu? Sim Bom? Hum 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 Ok Muito doce Muito doce Muito doce Muito doce Muito doce Sim, também achei Algumas... 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 Algo... Algumas... Eu não sei o que que é Esse negócio aqui embaixo Muito doce Eu não sei o que já acha que é não Mas eu não gostei muito não Você não tinha medo? Ok, agora a gente vai procurar um outro lugar para a gente comer. Bye! A gente tá indo agora numa hamburgueria que ele quer comer. Ai, tô cansada. De onde a gente tava pra esse lugar é uns 10 minutos. Só que pode ver que não tem quase ninguém na rua. Quase ninguém. Geralmente aqui é bem, 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 bem cheio. E quase não tem gente. A maioria que tem é casal. Ah, tem um restaurante de expressão. Ah, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Ah, não, não. Não, não gostei não. Dentro é bonitinho, mas... Comida não é frutos do mar. Ai, que horrível. O interior até que é bonitinho. Mas não gostei do menu não. Aí... Ah, esse copy shop. Ah, então. A maioria do público que eu tô vendo é todo casal. Só que aqui quando é... Antes desse vírus bomba... É bem cheio. E aqui, né, Itaewon ele é famoso porque tem muito estrangeiro. Muito estrangeiro vem aqui. Tem muito bar. Ai... Ai, meu Deus. Cadê esse lugar que não chega? Ai... Olha. Pode ver. Quase ninguém. Tem que estar lotado. Ah, é bom passar. Vamos passar. Vamos passar. Vamos passar. Vamos passar aqui porque o cenário tá verde. Ah, eu tô de quente. Ai, só três? Não, não tem problema. Não tem problema. Dois! Sim. Ai. O que? Ok, vamos parar aqui que fechou o sinal. Vamos passar o sinal vermelho. Geralmente aqui o povo só passa no sinal ver, só que... Ai, tô com fana. Deixa eu ver, esse beco aqui. Ai... Ai... Nossa, tem ninguém, ninguém. Caraca. Por favor, não tenha muitas pessoas. Ah, sim. Por favor. Ok, vamos lá. Depois da gente descer toda a ladeira, ele descobriu que mudou de lugar. Nossa Senhora. Ai... Nossa, a perna tá doendo já. Ai... Olha que a gente desceu. Agora vamos subir. Ah, então a gente procurou lá a hamburgueria, mas tava quase fechando. Aí a gente decidiu não comer. Ai... Tava quase tudo fechando lá, por causa dessa... Carliça desse vírus bomba. Ai, gente, acabou que voltou pra... Pra... Aqui pro nosso bairro. Ai a gente vai comer agora... Uma comidinha... Coriando. Vai que eu vou chegar. Ai o nome desse aqui é... Omo rice. Que é tipo... O ovo. Em cima com esse molinho aqui. Meio que barbecue. E dentro é um arroz com vegetais. Ai esse aqui é tipo a entrada. A entrada que eles dão. E esse aqui é a entrada. Ai a água é grátis. Ai ele pediu esse negócio aqui. O que é esse? Lapuqui. 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 É, isso é lamião. Topuqui. Ah, tá. É tipo... Miojo, né? Lapuqui com topuqui. Que é essa massinha aqui, ó. Só que é apimentado. Esse aqui não é apimentado. Topuqui sauce. É bom? Yeah, são mesmo. E esse daqui é o cabra pra pesquisar. Oh, pra hoje. É um pouco de. Ahahahahaha. É um pouco de. É um pouco mais ou pouco. É um pouco mais? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho